Olá, pessoal! Aqui é o Rafael Colucci, da CADGURU, e nesta dica rápida do AutoCAD 2014, eu vou mostrar para vocês as duas ferramentas para a criação de cantos entre duas linhas. Estas ferramentas se chamam fillet e chamfer. Então, para que nós possamos utilizá-las, eu vou criar aqui duas polilinhas, formando aqui um canto. Está vendo só? E vou fazer isso agora também com o comando orto ligado. Liguei ele aqui a partir da tecla F8 e vou criar cantos retos. Então, esta ferramenta basicamente precisa de duas linhas que estejam se cruzando. Então, basicamente, o fillet que eu vou utilizar aqui pela tecla de atalho F é voltado para a criação de cantos arredondados. E para que você possa utilizá-lo, você tem que mudar o raio. Está vendo aqui que o raio é zero? Você clica aqui em rádios e coloca um raio. Por exemplo, eu vou colocar aqui 150 para que vocês possam visualizar. Está vendo só? Vou clicar aqui e aqui e ele gera aqui para a gente um canto arredondado. Então, o fillet é para cantos arredondados. Já o chanfer, que eu vou chamar aqui, utilizando a tecla de atalho CH, ele serve para criar cantos em corte, que também é chamado de chanfro. Está vendo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que alterar essas distâncias 1 e 2 para criar como se fosse um triângulo. Então, por exemplo, distância 1 horizontal e distância 2 vertical. Então, você vem aqui em distância, clica aqui e aí insere a primeira distância. Por exemplo, vou colocar aqui 200, ENTER. Segunda distância, eu posso utilizar o valor de 200, que eu inseri inicialmente, ou mudar. Vou deixar 200 aqui mesmo, ENTER. Aí, o que você faz? Clica na primeira linha e clica na segunda. Está vendo? E aí, você fez um corte aqui nas duas linhas. Agora, o que alguns usuários não sabem é que essa ferramenta permite unir linhas que não estão se cruzando. Por exemplo, está vendo que tem um espaço aqui? Se você utiliza o fillet ou o chanfer, só que com os valores de raio e de distância igual a zero, você consegue unir as duas linhas. Olhem só. Clica aqui, clica aqui e você uniu essas duas linhas utilizando uma ferramenta de canto. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E gostaria de lembrar também que em nossos cursos de AutoCAD, você poderá encontrar essas e outras ferramentas. Então, não deixe de visitar agora mesmo a nossa página. Até a nossa próxima dica rápida.